Conselho da fé, o não pode te dar vida. Não para os outros, não para fazer as coisas. Muitas vezes estamos tão cheios, tão preocupados e sobrecarregados, ficamos esgotados, olhamos para o nosso projeto, não fizemos nada. Então, tire aquilo que pesa na sua vida. Não carregue cavalo morto ladeira acima. Risque da sua agenda tudo que te cansa, tudo que deixa você exausto. E você vai ter qualidade de vida e vai ver que a sua vida vai andar.